Eu vou te viciar nesse solinho Concentra pra sentar devagarinho Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso O mundo se acabando E eu te canso, canso E o mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca, tá louca Tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Tá viciada em sentar com a bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Tchau, 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 tchau Obrigado.